Cor Já Olá, salve, salve, eu sou Domício Grilo e começando mais um Cor Já, em primeiro lugar. Agradecer o pessoal que tem trocado ideia aqui conosco. Por que isso, né? Apesar de não ser uma busca desesperada por like, não é a ideia essa do canal, mas, efetivamente, o lance é trocar interatividade, compartilhar, então é uma coisa diálogo. Então só funciona quando tem uma resposta daí. Então, muito agradecido aos comentários, vocês não sabem o quanto fazem essa pessoa aqui feliz cada vez que alguém comenta alguma coisa. Então, se tu pensou alguma vez em comentar e dizer alguma coisa, faça isso aí, vamos construir junto muita coisa, não só esse canal, certo? E hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o trabalho do Ciba Veloso, o Ciba artista pernambucano, que teve em Porto Alegre, agora em janeiro de 2019, mostrando o seu trabalho ali no Agulha. O Brasil é tão grande que, às vezes, pra um artista de determinada região chegar a outro espaço ou cobrir esse território nacional, fica difícil. E, assim como é o caso do Ciba, que é pernambucano, chegar aqui em Porto Alegre, às vezes, leva um tempo. Ele acabou vindo a Porto Alegre em janeiro de 2019, mais precisamente, no dia 18, fazendo o show lá no Agulha. Mostrou várias fases da sua carreira, principalmente músicas do seu mais recente álbum, que foi lançado em 2015, o De Baile Sol. E o Ciba é um artista que não só viaja pelo Brasil inteiro, como também viaja pelo mundo. E essa volta do mundo, volta aqui o mundo da Camará, aqui pra Porto Alegre, foi longa. Ele teve, das últimas vezes, em 2012, lançando o álbum Avante, e logo em seguida, em 2013, ele retornou ainda em turnê desse disco aqui, o Avante, belíssimo disco. Disco que marca o início da carreira solo do Ciba e uma mudança bem significativa na musicalidade dele. E a vantagem de ser velho, né? Cheguei aqui no YouTube, era tudo, era mato isso aqui, gente. Bom, no canal Corja tem vídeo também, de 2012, dessa apresentação, no Opinião. Tá vendo uns trechos por aí. E também pode conferir lá na playlist, na Músicas na Íntegra. Eu conheci o Ciba Veloso, ainda no Mestre Ambrósio, banda que lançou três discos entre 1996 e 2001, inclusive, vinha um show sensacional, Mestre Ambrósio e Cordel do Fogo, encantados, juntos numa noite na Opinião. Foi uma coisa muito linda, assim, poesia, musicalidade nordestina, assim, aflorando a mil, o povo cantando junto, declamando junto. Foi uma coisa linda de se ver, de se ouvir, de estar e curtir. E o Mestre Ambrósio misturava ritmos de Pernambuco, do Nordeste. Então, tinha o maracatu, maracatu rural, tinha coco, baião e uma série de outros ritmos que por lá florescem. Então, naquela efervescência, naquele momento, o mangue beat, a gente lá nos anos 90 estava escutando também Mestre Ambrósio e perguntando, o que é isso? É rock? Uma série de coisas? Era Mestre Ambrósio. Dessa aproximação com a música folclórica, com a música regional de Pernambuco, o Siba acabou mergulhando nessa musicalidade e desenvolveu sua carreira solo. Em 2002, ele juntou com o pessoal de Nazaré da Mata e formou a Floresta. O cara se envolveu tanto nessa pesquisa e nesse mergulho, acabou se envolvendo na manutenção dessa cultura e desse folclore, que é o maracatu da Zona da Mata de Pernambuco. E em 2012, ele dá uma certa guinada na carreira, larga um pouco o tradicional, não que a música regional deixe de estar da sua musicalidade, a realidade está cada vez mais intensa e mais forte, mas ele larga a coisa mais tradicional e formal, como, por exemplo, o maracatu ou a música da Floresta, e parte pra esse disco aqui, que é considerado o primeiro disco solo dele, do Siba aqui. Foco sem foco. Que é o Avante. E o Avante é bem interessante que a poesia do Repente, a poesia nordestina, a poesia pernambucana do Siba, está presente falando sobre essa mudança. Essa mudança não só profissional, mas a mudança toda que ele estava passando na vida pessoal. Então é uma poesia muito rica, muito sentimental, muito profunda e muito subjetiva. Na gravação do disco e principalmente nas apresentações ao vivo, tem uma formação bem inusitada, principalmente no palco, como eu estava falando, né? Tem a história das guitarras congolesas, que ele estava trabalhando bastante, então tem guitarra, tem bastante guitarra nesse disco, ele volta a esse instrumento, mas ao vivo, no palco, não tem baixo, sim, tem uma tuba, trabalhando as frequências mais graves, tem pianos, vibrafones e tal, percussão e também bateria. E um pouco de todas essas fases da carreira solo do Siba, ele mostrou no palco do Agulha ainda, aproveitou de lambuja e mostrou algumas músicas novas para o pessoal que estava lá, super empolgado e notou o espaço. Interessante também como esse último disco de baile solto segue tendo a música de rua de Pernambuco como base, mas o que muda entre uma coisa e outra, entre um disco e outro, é a subjetividade das letras não tão mais presentes, e o que está presente nesse disco é um pouco mais falando sobre o contexto nacional, sobre o contexto social, e aí tem uma crítica muito forte, como todo popular sabe fazer. Aquela crítica que está no carnaval, que está no carnaval de Maracatu, que está na nação, tipo um olhar crítico sobre o que acontece com a gente o tempo todo que a tradição popular tem e coloca na sua musicalidade, e coloca no seu dia a dia com uma sabedoria incrível. E no palco, duas guitarras, bateria, percussões e sopros por outra figuraça, que é o mestre Nico. Tipo de show que não dá pra perder, meu amigo. Então, se o Siba aparecer pela sua cidade, vá, vá ao show, não perca. E se por algum motivo, ou o show não pintou por aí, ou tu não pôde ir, alguma coisa desse tipo, acontece também, vamos fazer o quê, né? Aproveita que aqui no canal tem música na íntegra desse show mais recente feito aqui no Agulha em janeiro de 2019, tem também músicas na íntegra do show feito na Opinião lá em 2012, e toda a escografia do Siba está disponível pra tu ouvir ou pra tu baixar lá no site mundosiba.com.br Beleza, então? Bom, vou chegando ao fim de mais esse vídeo e agradecendo quem acompanhou até o fim, quem pulou, quem assistiu uma parte, importante a gente estar trocando algum tipo de ideia, agradecer principalmente às pessoas que estão lá seguindo, já digo, né? Não tem essa parada de seguir, tamo junto, que estão lá, olha só, até comprei, quero o pessoal do YouTube é ligado, então vai lá e assina o canal, toca a sineta, toca a sineta que é que nem na Umbanda, no Batuque, tocou a sineta as coisas baixas, tocou a sineta o povo todo vem, a informação também vem, então o pessoal está ligado, toca a sineta lá que as coisas vêm, as coisas baixas, as coisas vão chegar em ti. Então, nos acompanha dá aquele tamo junto e também dá aquela fortalecida no canal e se puder dá a tua comentada aí que isso é bem legal. Também a gente tem a nossa página lá no Facebook ou aqui no Facebook, não sei onde é que tu está vendo porque agora já estou publicando nos dois lados, Facebook, YouTube, é uma loucura, multi-meios, multi-mídias, multi-sei lá o quê. Mas o importante é a gente conversar e se comunicar, certo? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e tamo junto.